Festival de Inverno de Bonito 2023 E você que está passeando aqui com seu pet Não pode deixar de prestar atenção nessas dicas super importantes Com o nosso doutor, médico veterinário, Samuel Lima E aí, resolvi passear com meu pet Quais são os cuidados que eu devo tomar Para poder fazer uma viagem tranquila e sem risco para os nossos animais? Bom, eu sempre falo assim, a gente tem que estar atentos aos cuidados da sanidade do animal Carteira de vacina, você está em dias, vermifugação Como esse animal vai ser transportado Então a gente indica que seja na caixinha de transporte Se for colocar no carro, coloca o cinto para travar essa caixinha Para os movimentos do carro, esse animal não venha a se deslocar Bebedouro também Se a viagem for um pouco longa, sempre fazer pausas paradas para oferecer água para esse animal E assim, alimentação, dá um pouco antes da viagem Com pelo menos 4 horas de antecedência antes da viagem Para que esse animal não possa ter um desconforto ali durante a viagem Então esses cuidados são de extrema importância Para estar fazendo esse tipo de passeio aí Isso aí é importante no que você acabou de tocar no assunto Da alimentação 4 horas antes Primeiro porque o cachorro ou o gato, ele não tem como avisar o tutor Olha, estou querendo fazer uma paradinha para fazer um xixi, para fazer um cocô Como que funciona isso? Qual o tempo mais ou menos de viagem que é interessante a gente tomar Para que a gente possa dar uma decidinha, dar uma voltinha ali com o nosso pet Para ele poder fazer as necessidades Para ele não ficar ali preso dentro da caixinha Ou às vezes, em último caso, acabar fazendo dentro da própria caixinha Bom, eu acho assim, que até para a gente fazer uma viagem longa é cansativo também Então assim, precisa fazer uma parada ali para tomar uma água, fazer as necessidades Então indica assim, 2 horas, a cada 2 horas está fazendo essas paradas Para o animal tomar uma água, fazer suas necessidades, aí já é importante Então esse tempo que eu falei, né, da alimentação antes É o tempo que vai fazer a digestão ali antes da viagem O animal não tem algum desconforto somacal e tem uma viagem tranquila com o seu pet aí Não tem aquela questão de, ah, vamos dar um remedinho aqui para ele ficar mais calmo Isso é risco? Não, e assim, tem alguns tranquilizantes, tem alguns calmantes Isso tudo vai depender do temperamento do seu animal, né Como esse animal é esse, ele é mais agitado Aí tem sim alguns calmantes que a gente indica para estar fazendo em viagem Mas isso tudo sobre a supervisão de um veterinário Que ele é o veterinário que acompanha o seu animal ali Supervisão de um médico veterinário, fica ligadinho aí Tá, vamos lá Estou passeando com o meu cachorro aqui na Praça de Bonito, Praça do Peixe Ambiente lindo, maravilhoso De repente com o sol começa a apertar, o chão começa a ficar quente Isso é importante também Sempre caminhar onde tem grama, né Não colocar o animal diretamente com as patinhas no asfalto quente, né Estar sempre atento à temperatura também Até em questão de viagem, procure viajar num horário que seja mais fresco com esses animais Dê prioridade por usar o ar-condicionado dentro do carro, né Então assim, a gente também pensa nos animais Porque hoje em dia eles fazem parte da nossa família, né Literalmente Doutor, muito obrigado por esse bate-papo E é isso aí, gente Fica ligadinho aqui no nosso Pet News Daqui a pouco tem mais informação para todos vocês Mundo Pet Doutor, muito obrigado por assistir! Doutor, muito obrigado por assistir! Doutor, muito obrigado por assistir! Doutor, muito obrigado por assistir!